Fala galera, sejam todos muito bem-vindos! Quem conhece o canal aí sabe que eu tenho um violão infantil Voga, da marca Voga, que eu dei para o meu filho de presente. E hoje nós vamos testar um novo violão infantil aqui da marca Star da Giannini, tá legal? Que é este daqui, tá? E este aqui é o Voga. Então vamos lá aos testes do violão infantil, tá legal? Lembrando que ele é muito novo, está zerado, né? Então a afinação dele ainda está voltando um pouquinho, tá legal? Vamos tentar fazer alguns testes aqui, solos primeiro. Desculpem pelos erros aí. Porque a minha mão é bem grande, então me atrapalha aqui um pouco no violão infantil, tá? Então vamos lá, mais alguns testes aí. Vamos testar algumas músicas com o ritmo aqui, tá legal? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então ele responde legal, né? Aí tem um... Tem um som bem legal. Então galera, esse violão, ele é tamanho de leite negro. Eu vou medir ele pra vocês, ver o tamanho em centímetros dele, tá? Na trena, pra quem tiver dúvida e quiser comprar, aí numa loja física pode levar a trena e conferir. Ou até pela internet pode pedir a medida do violão, tá? Mas ele é entendido como violão de meia, tá? Pra crianças na faixa etária é mais ou menos de 6 a 9 anos. Mas serve pra crianças maiores também, né? Lembrando que a minha mão é muito grande. E ainda consigo tocar nessas primeiras casas com ele. Nas últimas já começa a ficar mais estreito, né? E... Não é muito adequado pra mim. São cordas de nylon, tá? Bem macias, bem fáceis. Pra as crianças começarem aí e não terem dificuldade com muita dor nos dedos e desistirem, né? Como é no caso do violão tradicional pra crianças, não é legal. Porque o espaçamento é grande, vai machucar a mão deles. As cordas geralmente são de aço também, apesar de poder serem trocadas por de nylon, né? São mais macias. Esse violão aqui é bem macio e é o ideal pra criança aprender aí. Então tá legal? Então é isso aí. Quem gostou da tica, né? Deixa seu like aí. Se puder se inscreva no canal. Tá legal? É isso aí. Eu vou agora medir ele pra vocês. Então galera. Começa aqui pro início da treina aqui. E o violão. E o final do violão aqui. Tá? Ele mede quase 78 centímetros. 77,5. Né? Pouco mais de meio. 77,7. Mas porque eu tô passando aqui por cima do cavalete. Então já dá uma aumentadazinha. Então é quase 78 centímetros. O violão inteiro. Tá? O tamanho do corpo do violão é 34 centímetros. Tá legal? E agora eu vou medir o tamanho da escala do violão. 32 centímetros. 32, quase 32,5. Até aqui no capotraste. E do braço aqui até a mão. 51 centímetros. Tá legal? E a espessura desse violão é de 8 centímetros. Agora eu vou medir pra vocês também um violão adulto. Tamanho adulto. Pra vocês terem uma melhor referência de tamanho. Tá? Aqui o violão adulto. Mede exatamente 1 metro. Nesse modelo, tá? Até a mão. O tamanho do corpo dele é quase 48. 47,8 centímetros. E o tamanho da escala é 43,5. E da escala até a mão é 62,5 centímetros. Tá legal? E ele é mais largo também. Ele tem... 9,9 centímetros de espessura. Tá bem? Então é isso aí. Valeu, muito obrigado. E até a próxima.